Olá pessoal, Márcia Sônia e Concurso 2022 para advogado, não é isso? Questão aqui muito simples, vai lá. Uma torre de transmissão foi importada em um país que usa como medida de comprimento a unidade PES, cujo símbolo é o FT. Se a torre tem 175 FT e utilizando como conversão Q, 1 FT é aproximadamente 0,30 metros. Sua altura é de uma dessas aqui. Olha só, se 1 FT é 0,30, 175 FC é só uma multiplicação, não é isso? Basta multiplicar. 175 FT vezes, né, completar cada um. 0,3, né, 0,30, mesma coisa. Fazendo aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 7, 21, com o que foi 22, sobe 2. 3 vezes 1, 3, com 2 dá 5. Eu continuo, é, vai lá. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 7 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, né. Ficou meio torto, 0 aí, ficou meio torto. Somando aqui, ó, abaixo 5, 2 mais 0 dá 2, 5 mais 0 dá 5. Aqui em cima, depois da vir, eu tenho o número 1. Aqui eu volto 1. Vai dar 52,5 ou vírgula 50 metros. Que é, pra ver, pessoal, dá, né? Ficou muito embaixo. Que aqui é justamente a letra, a letra A. Ok, pessoal, obrigado e até a próxima.